Deus abençoe a sua vida, se liga você está no canal do Giga de Olho no Mercado para ajudar você a encontrar aquele impreciso mais barato e nessa terça o Okabum liberou cupom, vem comigo Seja bem-vindo ao nosso canal focado em tecnologia a gente monitora as promoções do mercado em tempo real e também agora produzimos análise e comparativo de produtos ontem te convido a avaliar o vídeo que a gente fez sobre a 2060 com relação a 3050 Será que a NVIDIA parou de otimizar para 2060? Pois é, surgiu essa dúvida de um teste que eu fiz no passado e será que eu estava ou não equivocado? Pois é, o vídeo está aqui e também a gente tem as nossas playlists com inúmeros testes e comparativos recentes de placas de vídeo Bacana? Telegram de ofertas é o nosso monitoramento em tempo real do mercado então tudo que acontece a gente publica em primeira mão para você não ficar na mão Começamos na Tera com RX 7600 Modelinho Gaming OC que é um bom modelo de entrada Triple Fan da Gigabyte A Gigabyte oferece um suporte de 3 anos de garantia Esses 12 meses aqui é o suporte da Tera mas o fabricante com nota fiscal BR parceiro oficial BR que é o caso da TeraByte você vai ter 3 anos de garantia Então o primeiro ano você pode acionar com o suporte da Tera os outros 2 anos você pode acionar diretamente com a Gigabyte Essa 7600 está saindo a 1919 e eu gosto desse preço se você quiser conhecer mais sobre essa placa a gente tem aqui nessa primeira playlist 3060, 6600 e 7600 bom, nela você vai identificar aqui no finalzinho aqui a avaliação da 7600 incluindo se realmente ela apanha muito rodando no 3.0 você vai descobrir isso quer saber a diferença dela com relação a 6600 eu achei até 48% em alguns cenários pois é, tem na nossa playlist eu vou colocar também no final do vídeo os vídeos referentes a 7600 que é uma plaquinha ali que a diferença é mais ou menos 5 fps em média de uma 3060 Ti ela fica embolada ali com a 4060 da NVIDIA com a 6650 XT a distância delas para a 3060 Ti não é tão grande então conheça mais esse produto no Kabum destacamos o 5700X não é um preço sim é, nossa que preço diferenciado não cara, esse aqui é mais um preço ok de promoção com cupom tá sendo bem transparente e honesto no meu ponto de vista 1.234 com cupom PROC TLGM é um preço ok não é um preço extraordinário mas ok, um preço aí tradicional de promoção o 5600 também vai ficar um pouquinho mais atrativo ele está acabando inclusive e processador é aquilo infelizmente o preço não cai tá complicado meio que tá estagnado o mercado de CPU os preços são mais ou menos estabelados pelo menos com cupom você tem um descontinho extra então o 5600 vai sair por 845 o Kabum também tá com placa-mãe na promo na oferta do dia hoje a gente tem MSI A320 APRO que é uma placa muito básica mas ela vai rodar esses processadores Ryzen 5 então se você quer comprar essa placa pra colocar um 3600 um 4500 um 5500 um 5600 ela vai rodar já vem com BIOS atualizadas para o CPUs 4000 e 5000? não você tem que atualizar na sua casa tá então não vem atualizada eu estou deixando a deixa ela vem atualizada só para Ryzen 3000 então chegou aí se você quer rodar uns 5600 vai ter que atualizar a BIOS SSD a data legend de 710 a data dá 3 anos de garantia nesse bichinho é um NVMe chegando até 2400 MB de leitura 512 GB por 157 mas tá rolando aí um cupomzinho aí nele que ele ainda vai ficar um pouquinho mais gostosinho o desconto não vai ser tão pesado porque agregado ao valor é 5% mas todo desconto é desconto ele vai sair redondo por 150 reais com cupom SSD5 o Kingston também tá num preço ok o NV2 de 1TB você vai pagar nele com aquele cupom ali vai processar ali pra gente com aquele cupom você vai levar ele aí por 247 reais memória XPG XPTrix D41 RGB fabricante topzera memória com RGB no Brasil também não é aquele preço assim espetacular mas um bom preço pra uma memória de um fabricante top no Brasil com RGB com cupom vai sair por 151 pra você esse cara aqui me surpreende já tem um tempo na verdade que ele tá mais ou menos nessa faixa de preço eu tenho eu comprei no passado quando eu tinha uma máquina da Intel na minha loja ele rodava pra mim o 10400F e ficava ali 70, 75 graus ficava uma boa temperatura com o i5, 10400 então eu tenho uma experiência pessoal ele tá barato antigamente eu comprei por 60 reais hoje ele tá 34 reais cara, tá muito barato que é o Z4 Rise de 120mm ele é melhor que um cooler box mas não é tão eficiente então eu vou mirar em Ryzen 5 ou Intel i5 mas Intel i5 que eu tenho experiência recomendo estourando o 12400F na verdade o ideal é o 10400 ou o 11400, tá? pro lado da AMD você pode colocar até o 5600 5600, 5500, 3600 vai rodar temperatura de 70 a 80 graus tá pessoal? então não é que ele vai gelar ele é melhor que um cooler box é uma alternativa barata pra você resfriar esses CPUs de entrada o waterzinho da Cosserra o H55 RGB 120x234 pra esse ofileta aí se você quer um 120mm com RGB gabinete Marvel CA119 com vidro temperado ele tem RGB aqui na frontal dele, tá? GPU 300mm padrão então quer um gabinete barato quer economizar? 110 reais Montec X3 está renovado mais uma semana na Terra e olha só, cara ele vai acabar acabando porque vai esgotar o estoque porque está vendendo demais já tem muito tempo tem mais ou menos tem quase um mês que esse gabinete está nesse preço vem com 6 fãs né? Rainbow é... o Steve Burke do GamerNexus avaliou ele em termos de material ele é de entrada um gabinete simples e em termos de airflow ele arrebenta né? tem um excelente airflow está saindo a 249 precinho filé tem também ele na cor branca só mudando aí a paleta de cores e é um mid tradicional também em GPU 300mm ou seja ele é um gabinete mais para dual fan do que para triple fan vamos voltar lá na 7600 vamos ver o tamanho dessa placa para ver se cabe dentro dele ó, cabe ó ele é 282mm então essa plaquinha triple fan ela é uma triple fan compacta não é uma triple fan grande então ela caberia sim no Montec X3 Mesh dá para você comprar essa 7600 e colocar dentro desse gabinete está vendo? mas não é todo modelo de triple fan que vai caber você tem que se atentar que é um gabinete 300mm bom Like Tech Dasha então quer o aquáriozinho aí? pois é a gente tem esse aqui com 3 fãs ARGB para você por 399 tá filé é aquele aquáriozinho maiorzinho né? dando uma olhada aqui ele é GPU 400mm então ele vai entregar um Otter 360 no teto né? uma coisa bacana tem uma boa espessura no metal né? 0.7 lata é top então tá aí para vocês aí um aquáriozinho parrudinho 399 já com 3 fãs o Kabum está na promoção da oferta do dia o HyperX Codecast S é aquele com LED RGB né? esse é com a galera da gama nele tá 699 e esse branco é simplesmente sensacional de lindo né? tem também o pretinho tradicional no mesmo preço tá pessoal? aqui na Amazon e a Amazon tá que tá frete grátis se você assinar o Prime né? cara 15 conto por mês você tem Amazon Video você tem preço diferenciado você tem ofertas né? é que é ofertas exclusivas com preço diferenciado você vai ter aí o frete grátis é muito benefício numa assinatura de 15 reais então não deixe de assinar o Prime gostosinho tem esse combo aqui da HyperX né? que você tem aí o headset que é o Cloud Core que é um bom headset de entrada mais o SoloCast que também é um bom microfone de entrada os 2x4 4x9 no cartão da com frete se você quiser só um headset de entrada tem o Cloud Blue aqui na Magalu em parceria com a Kabum né? ó rimou tudo dessa vez drive de 53mm tem cancelamento de ruído muito top 141 com uma H20 você vai ter 20 reais então ele vai sair praticamente por 120 conto cara um Cloud Blue temos aí também aqui voltando para Amazon um monitor da LG de 21,5 polegadas 75 Hz VA VA rapaz 458 pra você aproveitar e frete grátis ainda pra Sul-Sudeste pra grande parte do Brasil na verdade pra Prime me confundir aqui o frete grátis é pra quem assinar o Prime gostosinho pois é e nós temos o Pichal Aten V2S de 24 polegadas no IPS Full HD 144mm por 775 em 10 vezes avaliações aí cara galera curtindo a beça o produto 96% de avaliações positivas é um sucesso esse produto um excelente custo-benefício temos aí no Mercadão pra você não ficar na mão o próprio Mercado Livre vendendo na sua loja oficial pode comprar produto oficial com garantia zerado tudo beleza tudo bonitinho tem um cupãozão que é o Vale05 que ele vai sair você vai ganhar 100 reais pra você levar então além do frete grátis além de 10 vezes sem juros que só o Mercadão tá fazendo você vai comprar por 3799 o S22 Ultra que é sensacional dá uma força pro nosso trabalho vai não custa nada curta os nossos comparativos e vídeos as nossas playlists está aí com análise de todas as GPUs mais recentes que foram lançadas até o presente momento bacana pessoal eu vou nessa tomo junto aquele abraço é nóis até a próxima tchau